O deputado estava feliz com o resultado de uma emenda parlamentar no valor de 240 mil reais para a iluminação do Campo Parque São Jorge, que beneficia os desportistas do bairro Bom Planalto, das Laranjeiras, Jardim União, Bela Vista, Independência e Bairro Liberdade. Nós estamos a algumas horas de encerrarmos o mandato de deputado estadual e esta aqui, esta iluminação do Parque São Jorge é uma das minhas emendas parlamentares que eu tenho muito orgulho de poder ter liderado para que hoje pudéssemos estar aqui no nosso querido Parque São Jorge, com a empresa construtora, viabilizando em loco essa obra que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar bastante. O deputado João Chamon, que finda seu mandato nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro, comentou, porém, que o valor total não foi pago pelo ex-governador Simão Jatene e que apenas R$ 29 mil, dos R$ 240 mil, foram repassados pela empresa que montou os refletores no Parque São Jorge. E nós estamos diante de um momento atípico, um momento de transição de um governo para outro. E na condição de deputado estadual, eu me sinto extremamente discriminado, mais uma vez, pelo governo passado, pelo fato de não ter honrado com o compromisso que é do governo, o recurso não é do governo, o recurso é do deputado, é de uma emenda parlamentar e o governo simplesmente, dos quase R$ 300 mil, pagou apenas R$ 20 e poucos mil reais, que foi a primeira parcela. A empresa, por ser marabaense, ela concordou em que nós possamos agora, no novo governo, buscar o pagamento desta obra, para que eles não fiquem com prejuízo e não ficarão com prejuízo, mas, de qualquer forma, eu precisava tornar isso público. Obrigado.